Finalmente saiu as primeiras imagens do live action de como treinar o seu dragão. A comunidade foi a loucura e esse é o assunto do momento. Eu já vi as imagens e sinceramente tá incrível. Aliás, a maioria de vocês também deve ter visto. Até porque eu postei sobre elas em todos os meus perfis. Porém, eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre isso. E eu tenho algumas coisinhas pra falar. Vem comigo e vamos entender tudo o que tá acontecendo. Pessoal, seguinte, ontem dia 14 do 11 teve um suposto vazamento onde foi divulgado 3 novas imagens do live action. Nas imagens a gente pode ver pela primeira vez o Banguela. Ao lado do soluço que tá sendo interpretado pelo Maison Thames. E bom, a comunidade tá muito empolgada e isso tá gerando um hype absurdo. Aliás, o que muita gente não sabe é que o trailer do live action tá previsto pra sair ainda esse mês. E vai ser exibido nas próximas sessões do filme Wicked. De acordo com a própria Universal, o trailer vai ter 1 minuto e 20 de duração. E a qualquer momento, pode sair no YouTube também. Não é à toa que a DreamWorks tá postando algumas coisas da franquia e o próximo foco deles é o live action. Agora eu quero comentar sobre as imagens que saíram. Eu pesquisei sobre a fonte delas e acreditem, não tem nenhuma fonte oficial que mostre a origem do vazamento. Porém, porém, tem uma página lá no Twitter que aparentemente foi a primeira a divulgar essas imagens. Lembrando que isso é o que parece, tá? Afinal, se você olhar até os gringos que tão postando as imagens, todas tem a marca dessa página aí. Agora, como ela conseguiu esse privilégio, eu não faço ideia. Talvez o dono tenha algum contato aí, mas isso não é uma certeza. Então vamos comentar sobre as imagens de fato. O primeiro detalhe que chama atenção logo de cara é o Banguela. Eu lembro que eu falei nesse meu último vídeo que provavelmente os produtores iam esconder o Banguela pra gerar um hype maior. E pelo jeito eu tava errado, logo no primeiro vazamento já apareceu o Banguela. E pra falar a verdade, isso foi até bom. Portanto, eu ainda acho que fizeram o famoso marketing reverso. Se for isso mesmo, com certeza foi uma jogada genial. Outro detalhe que gerou um pouco de polêmica foi a aparência do Soluço. Eu pedi um menino jumbo, com braços carnudos, porção extra de coragem, coberta de glória. Olha só, isso aqui é uma espinha de peixe falante. Que, embora tá semelhante ao visual do primeiro filme, parece que se inspiraram no Justin Bieber na adolescência. Viu que eu tava achando, pô? Que eu tava achando parecido com alguém. É o que tão falando, né? Já surgiu até meme disso. Lembrando que, segundo a página do Twitter, esse vazamento é de uma suposta cena do trailer. Mais precisamente da famosa cena da mão. Bom, agora eu tenho alguns pontos aqui pra ressaltar. O primeiro é que, pro alívio de todos, manteram o formato do Banguela. Ufa, né? Ou seja, manteram o visual fiel ao filme, só que de maneira realista. E isso é algo muito positivo. Outro ponto é em relação à qualidade das imagens. Pelo fato de ser um vazamento, parece que a qualidade tá horrível. Como se tivesse tirado uma foto da tela com o celular. Mas se assim a gente tem uma noção de como vai ser o filme, vai ficar ainda mais surpreendente. Então não se preocupem quanto a isso. E eu confio que o filme vai ser incrível. Seria preocupante se no vazamento tivesse um banguela diferente. Mas pelo contrário, deixaram ele muito parecido com o que realmente é. Como se tivesse tirado ele do filme, colocado na vida real. Pessoal, vocês não vão acreditar. Bem no momento que eu tava gravando esse vídeo, acabou de sair uma nova imagem oficial do Soluço na arena de batalha. Quando ele vai enfrentar o pesadelo. Comentem aí a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas imagens? Acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esquece de dar uma passadinha na minha loja e claro, de conferir se tá inscrito aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.